Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Iniciando mais um final de semana, que com certeza para você será absolutamente normal, tranquilo. Mas veja o que está acontecendo com as pessoas que se aproximaram da figura do inelegível, do ex-presidente da República. Eu sempre brinquei aqui com vocês, usando a expressão que ele tem um dedo podre, onde ele encosta alguém, acaba se dando muito mal. Mas enquanto ele esteve no poder, enquanto houve ali o encantamento de pessoas que não tinham uma visão política do que estava em curso aqui no nosso país, muitas pessoas se acoplaram achando que com a perpetuação dessa gente no poder, eles ficariam num mundo muito melhor. Então a ambição parece que funcionou como uma grande mola propulsora do comportamento de muitas dessas criaturas. E eu estou hoje com o depoimento que foi prestado ontem pelo Mauro Cid, e a gente percebe ali uma criatura que entrou nessa onda. Ele estava ali, ele era o braço direito do inelegível. Ele ficou naquela bolha de encantamento no meio dessa insanidade, e acabou agora pagando um preço, e a situação para ele tende a ficar muito pior. Daí surgem algumas interrogações. Alguns colunistas estão observando que esse episódio todo pode ter sido feito como uma armação, com a participação dele, para que criasse aqui no Brasil um agravamento dessa radicalização dos discursos que se tem sobre a justiça, sobre o Brasil ter uma ditadura, enfim, esse discurso da extrema direita. Mas será possível uma armação onde uma das pessoas só tenha a perder no meio dessa armação? Ou será que armaram para ele? Ou será que existe algum tipo de pressão que não está sendo percebida nesse momento? Bom, eu vou conversar aqui com vocês, vou trazer aqui algumas informações do que aconteceu ontem. O desmaio de Cid, que mostra, durante o depoimento, que mostra como é que anda essa criatura, como é que o mundo que ele está vivendo agora, o mundo real, é bem diferente daquele mundo paralelo que esse universo todo do bolsonarismo andou construindo na cabeça de muitas pessoas. Vou trazer também para vocês informações muito importantes de situações que a imprensa deveria jogar um foco muito grande, mas infelizmente estão varrendo para baixo do tapete. Mas aqui você saberá do que eu estou falando. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê o seu joinha, que é muito importante, o seu comentário. E se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, dando continuidade aqui à nossa contagem regressiva, há quatro dias atrás, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 15 dias para o Procurador-Geral da República, o Sr. Paulo Gonê, decidir se denuncia ou não o Bolsonaro por fraude nos cartões de vacina. O inquérito tem mais de 230 páginas. Então, agora faltam 11 dias. Então, vamos cobrar aqui, vamos ficar atentos, né? Observando qual será o comportamento do Sr. Paulo Gonê. Porque dependendo do comportamento dele, nós saberemos uma série de linhas, de situações que poderão acontecer nos desdobramentos dessas investigações, desses processos todos. Então, faltam 11 dias agora, né? Bom, e aí partindo aqui para as outras situações. Gente, é impressionante como é que tem gente que se ferrou no mundo, porque as pessoas estão ouvindo muito agora o que está acontecendo com o Mauro Cid. Mas tem os anônimos, né? Quanta gente que está presa lá na Papuda, gente que está presa na Colmeia, gente que prejudicou sua vida, que a gente não conhece, em função da forma de radicalização, do empoderamento da ignorância, que se refletiu nas suas vidas pessoais. Teve gente que se separou, teve gente que perdeu o emprego. Enfim, isso para falar dos anônimos. Teve gente que se envolveu em briga, teve gente que teve problemas patrimoniais. Então, a gente tem um conjunto de anônimos. Mas a gente tem também os que morreram. Tem lá o Bebiano, tem lá o Clezão, gente que estava perto do Bolsonaro. Se bem que no caso do Bebiano foi uma coisa meio misteriosa, mas as notícias são de que houve um acidente, enfim, que ele acabou morrendo. E a gente tem ex-ministros que estão fora do Brasil, gente que sumiu, gente que ficava fazendo muita agitação aqui. Quem ouve falar de Sara Geromini? Desapareceu. Outros que estão auto-exilados, outros que estão com mandado de prisão contra eles, gente que tinha fonte de receita nos canais da internet e que se ferrou também, gente que se prejudicou bastante. Sem falar agora no filho 04 do Bolsonaro, que está encalacrado também. Gente, é só encalacramento um atrás do outro para essas figuras. E agora, esses que achavam que estavam perto do rei e com golpe ficariam numa situação muito melhor, agora a situação para eles começa a ficar totalmente contrária. Eles vão ter que desembolsar uma grana muito importante para a contratação de advogados. Então, o patrimônio que veio e a expectativa de golpe, além de eles gastarem com a defesa, que sempre é muito custosa, eles poderiam ir para a cadeia também. Então, isso não é legal para ninguém. Bom, isso é só para falar o mínimo. E aí, um caso também que está passando despercebidamente, a gente pega num canal outro, é essa notícia aqui, vou compartilhar com vocês. Isso aqui, eu julgo da maior importância. Muita gente já tinha esquecido, mas nós não esquecemos dessas situações. A notícia é, defesa de policial penal que matou o tesoureiro do PT em 2022, deixa o caso. Então, os advogados do Guaranhos, o assassino do Marcelo Arruda, saíram da causa, ligando ali, ao que tudo indica, não estão recebendo mais os honorários. Mas por que esse julgamento é tão importante? Porque ele exemplifica esse adoecimento de uma parcela da sociedade que fez com que o assassino tivesse esse comportamento extremista, o extremado que ele teve, acarretando a morte em uma pessoa. Gente, nós que estamos aqui na internet, já conversei com vocês sobre isso. Para mim, foi muito chocante ter vindo para cá e, de repente, receber uma série de agressões, uma série de ameaças, xingamentos, coisas que eu nunca tinha vivenciado aqui no Brasil. Eu, como professor, nenhum aluno nunca tinha me ofendido, ninguém nunca me apelidou com alguma coisa, ninguém nunca fez uma insinuação. E aí, quando eu percebi esse tipo de adoecimento que estava acontecendo na sociedade, eu comecei a estudar esse assunto. Tenho estudado ainda e estou escrevendo sobre isso. Em breve eu vou publicar. Já tenho algum material para publicar pelo menos três livros. Estou trabalhando em cima disso aí, vocês saberão aqui do nosso portal. Mas a situação me incomodou muito e ela deveria ser objeto de preocupação da sociedade brasileira, sobretudo das instituições democráticas. Esse caso do assassinato do Marcelo Arruda deveria ter uma lupa em cima para estudar o fenômeno, o que aconteceu com a cabeça desse assassino, o que é que motivou ele, que tipo de discurso, que tipo de informação que ele estava recebendo, que tipo de indução no comportamento que ele estava sofrendo, o que tinha a ver, esse comportamento dele, o que teve a ver com o que a gente estava vivenciando politicamente aqui no nosso país. Dá para a gente divorciar essas situações? É claro que não. Bom, daí a gente passa, é feito esse registro, vamos acompanhar o julgamento desse cidadão lá no Tribunal do Júri do Paraná. Espero que a imprensa dê uma maior cobertura. Daí a gente chega aqui às situações do mundo bizarro. Aqui. Primeiro, essa aqui, passou também despercebidamente. Ontem nos telejornais não teve muito destaque essa história. É sempre assim uma coisa meio protocolar, né? Eles informam, mas isso tudo, gente, está dentro de um processo aqui no Brasil onde nós tivemos um governo onde o líder desse governo foi uma pessoa absolutamente irresponsável para dizer o mínimo. Uma pessoa sem menor empatia. Uma pessoa que com seu comportamento ajudou a matar milhares e milhares de brasileiros aqui. Isso não pode ser esquecido. E ainda tem gente, que eu vou aqui comentar com vocês, que está ali no entorno do presidente Lula, que acha que ele não deve falar do Bolsonaro. Como não deve falar do Bolsonaro? Tem que falar sim, mas como é que tem que falar? Bom, vamos seguindo aqui porque eu quero falar dessa história aqui do depoimento do CID. Bom, e é o seguinte, ele foi chamado para depor ontem e a base do depoimento foram as gravações que foram publicadas pela revista Veja. A revista Veja, sempre com esse jornalismo marrom, eles não vão se afastar disso, parece que nunca, né? Eles não têm credibilidade nenhuma, mas aí eles vêm com essa história e acabam provocando a atenção de todo mundo. Porque como é que se obteve essa conversa? Foi um grampo telefônico? Alguém grampiou clandestinamente? Como é que isso chega até uma revista? A revista chega e fala assim, ó, vou publicar. Não vou dizer a fonte, não vou dizer se foi obtido de forma criminosa, de forma ilícita. Não quero saber se isso vai prejudicar ninguém, mas nós vamos colocar a situação aqui. É apenas uma observação porque quando a gente lê o depoimento do CID, ele lamenta aqui que isso, a Veja, tenha dado desdobramento a essa gravação. Mas tem coisas ali que também deixam a gente com uma série de suspeitas, né? E interrogações. Se de fato foi uma armação, ou armaram para ele, ou ele está sendo pressionado, ou simplesmente ele é um grande burro. É um dos caras mais burros que as forças armadas do nosso país já conseguiu produzir, já conseguiu transmitir algum conhecimento. Então, eu peguei aqui uns trechos aqui do depoimento dele e tem as perguntas do juiz, como vocês sabem, as perguntas são feitas, aí a pessoa responde, aí o juiz narra para o escrivão ali que vai colocando os termos das declarações e depois se assina ao final, sempre com a presença do advogado. Aí vamos ver aqui algumas situações. Aí ele diz o seguinte, que ele está prestes a ser promovido e que esse mês de março, por causa da promoção, ele está mais sensível. Porque não é certa essa promoção, tudo o que falou foi um desabafo, não sabe se os áudios estão em ordem correta, que perdeu tudo o que tinha, foi apenas um desabafo, uma forma de se expressar. Aí o juiz pergunta, poderia nominar as pessoas as quais tem conversado regularmente? É, porque se ele não está conversando com muitas pessoas, aí ele fala, converso com meu irmão Daniel Cid, com meu cunhado, minha prima, meu amigo Rafael Maciel, os coronéis Sobral, Lessa, que são os mais próximos, que eram da minha turma e o sargento Tiago. Não tenho contato com nenhum político, ninguém do judiciário, ninguém do núcleo, esfera política. Então, da onde partiu essa gravação? De amigo, que gravou isso aí, ou foi uma gravação clandestina, obtida de forma criminosa? Uma coisa que, às vezes, a gente precisava esclarecer. Então, segundo o Cid está dizendo, só pode ter sido uma dessas figuras aí, ou através de uma dessas figuras. Bom, daí avança aqui o juiz. Quem são os policiais que queriam que o senhor falasse coisas que não sabiam ou não teriam acontecido? Ele respondeu, que ninguém teria forçado ele, que eles têm uma tese de investigação e eles têm a versão dele. Muitas vezes, as versões eram contrárias. Nunca houve endosimento às respostas. Nenhum membro da Polícia Federal coagiu a falar algo que não teria acontecido. Aí o juiz pergunta, qual é a suposta versão verdadeira de qual fato o senhor se refere quando afirma, no áudio, ter contado aos policiais e que eles não teriam acreditado? Aí ele respondeu, eles tinham outra linha investigativa, a versão dos fatos era outra. Ele explicava como tinha ocorrido, os policiais traziam os fatos da forma como estavam investigando. Aí o juiz pergunta, o que o senhor quis dizer com narrativa pronta? Quem tinha essa narrativa pronta? Aí ele respondeu, já tinha uma linha de investigação. O delegado disse que ouviu por último para fechar o quebra-cabeça, que me ouviu por último para fechar o quebra-cabeça. Entrou para corroborar, refere-se ao depoimento do dia 11 de março. Todos foram presos, ouvidos e ouvidos por ele por último. Ele foi fechar os buracos naquela linha de investigação. Aí o juiz pergunta, qual a sentença pronta que o senhor afirma que o ministro Alexandre Moraes possui? Quem é todo mundo? Denuncie e prende todo mundo. Quem é isso? Aí ele respondeu, é um desabafo. Eu tenho vontade de chutar a porta às vezes e acabo falando besteira. E aí ele disse, o depoimento, a fala foi genérica, todo mundo acaba dizendo que não eram para serem ditas em razão da situação que está vivendo. Foi um desabafo. É um desserviço que a Veja faz ao inquérito. A minha família, as minhas filhas. Aí o juiz pergunta, o senhor afirma que todos se deram bem, ficaram milionários. Quem são essas pessoas? Aí ele respondeu, estava falando do presidente Bolsonaro que ganhou pix, aos generais que estão envolvidos na investigação e que estão na reserva. E no caso dele próprio, perdeu tudo. A carreira está desabando. Os amigos o tratam como um leproso, com medo de se prejudicar. Que não é político e é militar e que quer ter a vida de volta. Está enclausurado. A imprensa sempre fica indo atrás. Está agoniado. Que engordou mais de 10 quilos. O áudio é um desabafo. Acredita que as pessoas deveriam estar apoiando e dando sustentação. Então, o que denota isso aí? Que ele está com ressentimento e ele está testando aquilo que eu sempre disse para vocês aqui. Esse conjunto de generais que ficaram no entorno do Bolsonaro, todos eles dobraram os seus soldos. e além de terem dobrado os seus soldos, faziam o tráfico de influência, colocando a filha aqui, um cunhado aqui, um gerracular, um amigo aqui, outro aqui. Todo mundo conseguindo. Todo mundo com carro oficial, todo mundo com diárias. Esses generais ficavam viajando com o Bolsonaro para todo canto e cada dia que viajavam eles ganhavam uma diária que era a mais alta diária do serviço público. Então, eles foram acumulando grana e poder. E se o golpe tivesse dado certo, esse poder ficaria muito maior. Então, o Cid está vendo que todo mundo que colocou com o Bolsonaro se deu bem economicamente, mas que agora a conta está chegando para muitos deles. Inclusive, para o inelegível. Ele ainda mantém uma linha de não falar diretamente do inelegível, mas a situação para essa gente está muito complicada. E para fechar aqui o nosso papo, que já ficou bastante longo para hoje, os conselhos que o presidente da república tem recebido para não falar de Bolsonaro. Gente, não é não falar de Bolsonaro, é o que se deve falar de Bolsonaro, porque isso aí é o papel do líder político. O presidente tem que criticar o Bolsonaro, sim, não pelas suas inexistentes qualidades, os seus grandes defeitos, mas pelo papel que ele representou para o nosso país, a quadrilha que estava com ele, os assaltos que foram praticados contra o povo brasileiro, a supressão de direitos, a quem ele estava servindo, a que interesses ele serviu. Essas são questões que precisam ser politizadas, que precisam ser levadas ao público ao debate todos os dias. E aí não dá para o presidente atual simplesmente esquecer, fingir que não acontecia nada disso. Então são essas questões, gente, mande para cá o seu comentário e vamos nos encontrar no próximo Portal do José. Um grande abraço, tchau!